Oh, meu Deus! Olha o cabeça, Daniel ficou ruim, rapaz! Enemie Town! Mandei daqui a pouco! Ah, na fila! Papuca! 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 Não tem medo, tá aí! Ei, ei! Você tem skype player? Ei, ei! Oh, aquele pau, parece que nem... Ah, aquele skype é uma sala, por favor! Não, eu conheço você! Não quero que você não me caja, que é bota! Vamos lá, aquele pau! Player! Vamos lá pra lá, Zé? Vamos lá, Zé? Vamos lá, Zé? Valeu! Vou lá pra lá, Zé? Qual é a coisa? Qual é a coisa? Player! E aí? Ei, vai te f*** aí! Vai te f*** aí! Qual é a minha mão, agora, rombado! O que? Deixa eu olhar aí, mal aqui! Aí, eu sei... O boxe do banda o blog O cara não o cara não vou pificar isto que bataluco Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.